O Rio Grande do Norte tem mais economia na Ligue Zarb Ligue Zarb Autosserviço em Caicó Ligue Zarb Express em Ponta Negra Ligue Zarb Super Atacado em Parnamirim Esse é o momento que os bonecos estão montando, vem pra cá, olha só A pessoa tá começando a se organizar, mostra a sua imagem aí, olha só Esse aqui é bonequeiro também, é bonequeiro? Vem cá, comece o seu nome Jair Jair, irmão Já eu, tô no primeiro ano, fala ali com o rapaz Ele é mais tempo E você, qual boneco você vai pegar aí? Boneco aqui, olha Que boneco é? Não sei, não, primeiro ano em pegar É o primeiro ano, esse é o primeiro ano desse rapaz aqui Tá começando a montar, o pessoal, olha só É um rapaz muito tempo aí, Kelson Kelson, Kelson tá aí, meu amigo Kelson, vem pra cá, Kelson Tá começando a montar, Kelson, você que é o magão, você é o boneco? É você, essa daqui, é a mulher Você é a mulher, rapaz? É, vai ter que... Como é que é o nome dela? Maria Bonita Maria Bonita? É Quanto tempo sai no carnaval? Oito anos Oito anos, o que é pra você ser um dos bonequeiros, bonecos do Bloco do Magão? Pra mim é um prazer, porque foi uma das melhores dimensões que eu já achei na minha vida E aí, o nome dela como é que é? Maria Bonita Maria Bonita, rapaz, é difícil segurar esse boneco? Você pra brincar com o carnaval, você vai gastar, né? E eu vou me divertir e ganhar dinheiro E aí, é difícil segurar o boneco, como é que é? Não, é muito fácil Eu acho fácil Nunca... Não, nunca tropecei, não Nunca tropeçou? Não, não, não Agora tem uns cavaí que vai beber cachaça, aí... Aí não pode Aí fica... E a Maria Bonita não pode ir só em beber, brincando, trabalhando? Não, a Maria Bonita só depois Muito bem, isso aqui faz a boneca Maria Bonita Aliás, o boneco, a boneca... Basicamente saía nisso Você era o Magão? É Aí o menino começou a querer sair com ele, eu fui e passei pra aquilo ali É, vem me agostar aqui, essa aqui, né? Olha só, vem cá, vem cá, Jaime Mostra aqui, ó Essa aqui é Maria Bonita o nome dela Tudo bom, Maria Bonita? Essa aqui é a Maria Bonita E aqui é o cara que segura a Maria Bonita Maria Bonita e o Kelson Aí, vão aí percorrer Nesse Carnaval em Caicó Carnaval 2014, TV União E o bloco do Magão Nessa abertura Com o bloco da Polícia Militar O pessoal da Polícia Militar Que sai o camurão da alegria É o nosso programa Conexão, Riene Esse é o momento também das pessoas ganharem um dinheiro Olha só, passou aqui na frente o pessoal do... O pessoal do Doce O pessoal ganha dinheiro também, brinca E esse é o Carnaval em Caicó E eles começam a montar agora Vamos ver aqui, vamos acompanhar esse momento É um pouquinho complicado Como é que eles fazem? Eles montam esse ferro, essa base dentro Olha só a base Olha só, Jaime Olha só, eles montam a base E o cara... Veja agora o momento Olha só o momento Ele bota uma base aqui no pescoço Olha só a engenharia Olha só a engenharia Olha só a engenharia O cara a todo um preparo A todo um preparo Pra o cara não cair Qual o segredo? É comer bem e se alimentar bem aí no boneco? Com certeza, né? Tem que vir alimentado, né? É... Com certeza Alimentado forte e saudável Tem que vir nem um touro Tem que vir nem um touro alimentado Pra poder não cair Olha só Tá montado Esse aqui é o do Magão Olha só, mostra aí, Jaime Mostra, Jaime Esse é o boneco do Magão O boneco do Magão O tradicional boneco do Magão, rapaz Ali me faltar esse personagem Nossa cultura Quantos bonecos? Quantos bonecos? Oito, mas no momento só pode sair sete Amanhã será a saída de todos Sai oito, sai sete Amanhã sai oito E é isso aí O pessoal se preparando pra sair os bonecos E a nossa TV União O programa Conexão RN Mostrando tudo pra você Aqui na abertura do Carnaval 2014 Bloco da Camburão da Alegria Polícia Militar E é o Carnaval em Caicó Pra você, vem pra cá Vem pro Carnaval em Caicó